Ó, Carolzinha, ela é comediante e imitadora, além de todo o talento que ela tem de dubladora, imita aí alguma coisa, que você imita bem. Faz o irra do ratinho. Não. Bem, estamos aqui agora, motorzão com as 24 válvulas reguladas. Ah, vá. Tava osso, né? Não tinha folga, tinha férias. É isso aí. Todas as folgas que eu nunca tive no Curva 1, tava aqui nas válvulas. E agora, o que vai acontecer? Colocar a Poli V, a correia. Aquela correia que não vai estourar. Essa daqui que veio da NASA. A correia de um milhão de reais. Nossa senhora. Olha, paulada, hein? Mas é isso que eu acho que a gente tem que fazer pra ter um carro top. Por mais que você compre, sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Aí você faz, aí você vai ter um carro legal. Tudo pronto, mestre Niyari? Olha o cara de cansado. Cadê a vela? Vai lá. Olha, deu uma fumadinha. Ah, tá. Limpou tudo. Limpou tudo. Quer ganhar essa caravan sensacional? 4.1, 6 cilindros turbo injetado na FT450 com o azul do Camaro RSSS. Tudo novo, freio, suspensão, transmissão e câmbio de stock car. Acesse o link, sorteie o caravanturbo.com que está na descrição do vídeo. E compre seus números. Cara, muito legal, velho. Ele liga no cold start, já sobe um pouco mais pra cima de 1000 RPM e aí ele já começa a baixar. O que é essa fumaceira aí? Ele caiu, caiu um pouquinho de óleo lá no catalisador, em cima ali. Vai fumar um pouquinho. E melhor. Que isso? Faz aí pra você ver. Faz assim. Na câmera. Pra ouvir? É. Você escuta melhor? Muito. Regulagem de válvula a gente escuta assim. É assim? Interessante, né? Você viu? Como é que fala? Técnicas japonesas do Mestre Niário. Quando eu fiz a regulagem de válvula no carro, o meu chefe na Honda fez assim. Aí eu falei, deixa o que aconteceu, né? Ele falou, tá bom. Aí eu fui pra ouvir e dá um pouquinho. Olha o motor, dá pra pôr uma moeda aqui, mano. Vai se tentar agora. Correia original. Vamos ligar o ar-condicionado? Não. Ainda não? É, então. Puxei dele, ligava em linha normal. Aí depois a gente lida o ar-condicionado. Demorou. Nesse meio tempo, vamos botar um aerofólio no carro. Olha que medo. Eu acho que isso aqui não vai cortar, não. Você acha que não vai cortar? Será que não é tão afiado assim pra esse aerofólio aqui? Tá. Acabou de chegar diretamente da China o nosso novo aerofólio. Ele é um bagulho, ó. Olha só. Olha lá. Você viu aqui, Carol? O que que é? O que que é? Tá bem. É pra machucar os outros? Não. Não? Tá esperando de bater? Eu não. Você, vamos... Mas tem gente que tá. Imita o... Não, eu não sou imitadora. Você é? Eu vou fazer a sua carreira assim. Imita o... Quem que você imita mais? O Cebolinha? Não. Quem que é? É o ratinho. Ela faz o irra do ratinho, Cezinha. Igualzinho. Sabe o ratinho? Mentira. Foi uma vez... Não tem o irra do ratinho? Só saiu uma vez. Rapaz! Ela faz também. Rapaz! Ela é boa. Ai, ai. Tô, ó. Vai. Posiciona aí. Para de me bater. Isso. Vai, Batistinha. É isso. Agora a gente precisa de uma... Lâmina. Pra gente poder cortar aqui exatamente o tamanho certo. Tá? Eu vou posicionar ele o mais próximo da... Fecha aqui. Aí, fechou. Quero posicionar ele o mais próximo possível aqui da beirada mesmo. Então toda a parte... Isso. Bem assim. Olha lá. Ele vai ficar bem nessa alturazinha aqui, ó. Ele só não pode levantar essa parte aqui de dentro. Mas assim vai ficar bom. E assim, vamos ver. Assim não fica bom, não. Não. Assim não vai ficar bom, não. Tem que ser mais pra frente. É. Tipo assim. Aí. É isso. Cadê a lâmina? É... A gente precisa de uma lâmina. Aquele... O que é o ferro aqui? Estilete? É, estiletão. Ó. Não fazer isso em casa. Tá? As crianças aí. Esta criança aqui está sendo supervisionada por um adulto. Que é o Niari. Que é o Niari. Obrigado, Niari. Nossa. Ficou zoado, hein? Olha o acabamento aí. Fica zoado? Já sei. Só que está essa borracha feia aqui. Ó. Esse aqui é o acabamento. Tá? Eu não gostei. Porque ele fica meio pra fora. Mostra pra mim aqui. Tá vendo? Ele fica um... É meio... Assim... Não gostei. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir. Eu vou cortar ele. E aqui a gente vai envelopar do preto brilhante que sobrou. Que a gente acabou fazendo ali. É o mesmo preto brilhante que fizemos pra eliminar o cromado. Vai ficar bom. Tá logo aqui. Tá um pouquinho amassado. Mas eu acho que vai dar bom. Vamos ver se vai dar bom. Não é? Ficou bom mesmo? Ficou bom. Vou mostrar aqui, ó. Desse lado de cá. Nada. Ficou da hora. Aprovado? Pô. Positivo. Aprovado, Carol? Aprovado. E aí, Curveiros? O que vocês acharam? Manda aí nos comentários. Vamos fazer agora o acabamentinho? Ficou bom mesmo mesmo. Ficou bom mesmo. Ficou bom. Ficou zero. É que o mestre de estilete. Vem ver aqui, Niari. É. Respeita a nossa história, rapaz. É. Vocês estão com um profissional bom, né? Agora a gente vai fazer esse envelope aqui, ó. Pra tirar esse fosco, né? Mas ficou bom. Galera do envelopeamento, se for ver isso aqui, acho que a gente vai fazer. Eu fiz um acabamentinho aqui com a lâmina. Deixa eu mostrar aqui de perto. Desse lado aqui. Tá vendo? E desse lado aqui agora, ó. Aqui tava um pouquinho torto, descolamos, descolei, coloquei de novo. Agora ficou bala. E vamos agora colar esse adesivo aqui brilhante. Mano, é isso. É isso. Nossa, ficou muito bom. Vou virar envelopeador. Você faria um carro comigo? Você faria um carro comigo? Especialista faria-feira. Olha lá. Vai deixar com esse? É melhor, talvez. Provado. Provado? Pode falar um palavrão? Não. Ficou louco mesmo. Melhor não. A traseira lá tem essa curvatura. Parece que o lado esquerdo tá um pouquinho mais pra baixo. Mas é impressão, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Os dois lados tem. Puta, que da hora. É isso. Vamos ver agora o carro no sol. Vamos ver em movimento. Vamos ver como é que vai ficar. Mas acho que vai ser isso aí mesmo. Acho que... Ó. Gostei. Ó. Vem aqui de trás, ó. Só pra vocês terem uma ideia. 50 milímetros é o olho humano. Então a gente vê desse jeito, ó. Da hora. Gostou, Carolzinha? Gostei. Que bom. Aprovadíssimo. E você, Curveiro? O que você achou dessa... Dessa nossa modificação? Quero fazer um agradecimento especial ao Messi Niari. Tá tomando agora a zero ali, ó. Zero. Valeu, mano. Tamo junto. O agradecimento também ao Black Chip. Valeu, Bruninho. Cezinha. E vou deixar os contatos aqui na descrição, tá? Pra você que quer fazer uma manutenção, tá? Principalmente relacionada aos Hondas importados. Também tem o sorteio da Caravan pra você participar. Logo mais vai ser o sorteio. E também se inscreve, deixa aquele like pra você acompanhar todos os passos dos projetos. Principalmente do Acordão. Tamo junto, Curveiros.